Caramba, putaria ao extremo, o extremo da putaria Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher vigorizada Hoje a tropa que vai te chamar E você bem regolando safada Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca Taca, xereca, cada bico não para Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca Taca, xereca, cada bico não para Chega no bala, ela vinha assultada Perta, dança, o cara tá sem calcia Bombou da via com o copo na mão Ela desce gostoso, não dando a parinha A da via vem quicando sem dó Perta, dança, o cara tá safada Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca Taca, xereca, cada bico não para Perta, dança, o cara tá cantando Bombou da via, então chega com a cabulé Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Vou te botar, minha piroca, rolista Tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Vou te botar, minha piroca, rolista Tu vem com a buzeta e começa a sentar Caramba, putaria ao extremo O extremo da putaria Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Taca, tcheca, tcheca, taca Taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca Taca, xereca, cada bico não para Taca, tcheca, tcheca, taca Taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca Taca, xereca, cada bico não para Chegando o bala, ela via assultada Perta, dança, o cara tá seco assim Bombou da via, com o copo na mão Ela desce gostoso, não, toda parinha Vada via, vem gringando sem dó Perta, dança, o cara tá safada Taca, tcheca, tcheca, taca Taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca Taca, xereca, cada bico não para Perta, dança, com o GDW cantando Bombou da via, então chega com a cabulé Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Vou te botar, minha piroca, roliça Tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Vou te botar, minha piroca, roliça Tu vem com a buzeta e começa a sentar Não, funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo Mordo Mordo